A Bíblia apresenta São Lucas como médico de coração generoso, bem instruído e autor de um dos Evangelhos e do Livro de Atos. Lendas antigas o descrevem como uma pessoa a quem são atribuídos milagres e prodígios antes mesmo de sua conversão ao cristianismo. Terlo Carduel combina essas duas imagens de um dos homens mais importantes da igreja cristã primitiva, caracterizado pela constante preocupação com o sofrimento de enfermos, oprimidos e pobres. A história de Lucano ou São Lucas é a história da peregrinação de todos os homens através do desespero e das trevas da vida, do sofrimento e da angústia, da amargura e da tristeza, da dúvida e do cinismo, da rebelião e da desesperança, até os pés e a compreensão de Deus. O livro promete emocionar os leitores.